Eu não me rendo, sou tipo a minha velha Mulher que fez papel de pai e mãe Casada mas solteira Cozinheira, costureira Que me cortava o cabelo Mulher que vendia bolos e baldes de gelo Mulher que alugava a casa e o quintal para festas Ajudou-me com as tarefas Mesmo à luz de velas Quando ela chora também choro Essa cena é tão verdadeira Que até veio lágrimas aos olhos Espero que estejas em vida para ouvires isso Nós te amamos Falo pelos teus seis filhos Sei que faz ouvir no teu pequeno rádio Sim, se isso um dia passar na rádio Desculpa, sei que eu não respondo bem Quando fazes a mesma pergunta três ou quatro vezes Mãe, se a morte nos separar Acredita que na próxima encarnação Eu vou levar-te ao altar Não choras mais, minha mãe Já sofreste o suficiente para me ver feliz Não choras mais, mãe Não, não choras mais, mãe Não choras mais, minha mãe Já sofreste o suficiente, vou cuidar de ti Não choras mais, mãe Não, não choras mais, mãe Ela correu comigo pelos meus sonhos Noite e dia Era problema Quando as vizinhas diziam É melhor ter atenção Busco-te a andar com bandidos Faço tudo o que ele quer Tu também das muitos mimos Os seus sonhos pôs de lado Pelos filhos Até hoje Enquanto eu não chegar Minha velha não dorme Contigo eu vivo, mãe E por ti eu morro Eu te amo todos os dias Por isso não te abandono E a criança que chorou Queria ser cantora Já pode dizer que o mais importante não faltou Quando os netos estão em casa da avó Vês que ela é Duas vezes mãe Duas vezes amor E mesmo sem um pai em casa Me ensinaste a ser homem Faço tudo o que quiseres O teu pedido é uma ordem E peço a Deus Que te proteja sempre A avó Catarina Não tem noção Da filha que teve Não choras mais, minha mãe Já sofreste o suficiente Para me ver feliz Não choras mais, mãe Não, não choras mais, mãe Não choras mais, minha mãe Já sofreste o suficiente Para cuidar de ti Não choras mais, mãe Não, não choras mais, mãe Tu és a minha vida E eu faço tudo por Deus Te amo, mamota Mamá, te amo Muito É o amor da minha vida Mãe, te amo muito Mãe, Mãe Berta Daquia De um filho primogênito Que te ama bastante A demora voz É o amor da minha vida E o amor da minha vida E o amor da minha vida Amo aberta Os teus filhos E os teus netos Te amo muito Uma mãe maravilhosa Uma guerreira Que o Senhor Jesus Te abençoe Que o Senhor Jesus Te guarde E ele queres ser presente Na tua vida Beijo grande Te amamos muito, mãe Beijo Vamos lá.